Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, depois de muito tempo eu e a Thaís estamos voltando na seita satânica, no pessoal do ritual, certo Thaís? Isso mesmo, sem muita vontade né Thiago, porque lá é um lugar perigoso. Lá recebemos relatos aí, o pessoal que acompanha o nosso canal falou, faz muito tempo que a gente não volta lá. E eles falaram que esses tempos atrás escutaram muitos gritos de socorro à noite. Diz que ninguém tem coragem de vir aqui né. Então o que eles fizeram? Ligaram pra polícia, mas disse que a polícia chegou aqui e já não tinha mais nada. Mas disse que escutaram a noite inteira gritos de socorro. Então a gente decidiu voltar lá pra investigar. Pra quem não sabe, a lenda de lá é que morava um padre naquele local e ele foi morto né Thiago? Ele morreu né, ele morreu, não foi morto não, ele morreu lá. E depois de muito tempo aquele pessoal começou a frequentar lá e fazer ritual, fazer as coisas deles lá né. E a gente acabou indo várias vezes lá Thiago né. A gente já foi lá, já viu eles fazendo ritual com caixão de criança, tinha um saco, eu não sei se tinha uma criança dentro. Eles já pegaram o rio, já tentaram me matar. Por isso até que faz muito tempo que a gente não volta. A gente tinha combinado de não voltar lá. E vocês pediram bastante também, tinha a volta lá na seita satânica. Então eu e a Thaís decidimos e hoje a gente vamos lá na casa. Nós já estamos perto, nós estamos perto do rio. Vocês sabem que a gente tem que atravessar uma ponte lá de um rio né Thaís, uma cachoeira. Então a gente já está bem perto. Paramos pra fazer a introdução do vídeo aqui pra vocês. Porque se chegar lá pra começar o vídeo é complicado, porque pode ser que eles estejam lá. Então vamos tomar todo o cuidado possível Thaís, porque a gente sabe que eles é perigoso. A gente está indo até um pouco mais cedo pra ver como que está o ambiente né Thiago. Pra ver se tem algum indício, alguma coisa lá. Então a gente está indo só pra investigar. Espero que a gente não encontre ninguém lá. Então vamos tomar cuidado. A gente combinou né Thiago, se algum risco a gente ver que estiver correndo a gente vai embora. A gente não vai ficar mais até dar não. Então é isso. Caso ele estiver, a gente vamos tomar muito cuidado. Beleza? Porque é perigoso. Sim. Então galera, já deixa aquele like que ajuda a gente demais. A gente ajuda muito. Então já deixa o like pra não esquecer. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Segue a gente no Instagram. E sem mais enrolação, bora pra mais uma história de terror. Galera, já atravessamos a cachoeira. Tem bastante barulho. Ela está ali ó. Conseguimos atravessar ela. Ainda bem que hoje, Thaís... Parece que se cortaram bastante, não? Isso. Daquelas árvores, ó. Aqui o trio já, ó. Então. Eu não sei se vai dar pra ver, galera. 3, 1, 1 e é lá. Peraí, apaga. Vamos ver se não tem alguém. Não. Ó, a casa é lá, galera. Eu não sei se dá pra ver. Tá fechado. Tá fechado. Vamos lá. Aí, pessoal. Essa é a casa do padre, ó. Aí que o padre morava. E foi aqui que ele morreu. Tá molhado? Ó. Não, é. Copinho, né? Copinho. Que eu quero molhar. Vai, Thiago. Tome cuidado, viu? Vem. Vamos molhar tudo por fora primeiro, hein? Vai ficar a mesma coisa. Tá aí, ó. Aquele ali é um bicho, ó. Pode ver. Esqueleto, ó. Tá. Vamos ver aqui por baixo primeiro, três. Thiago, aqui, ó, era mais fechado de mato, ó. Era. Tem gente frequentando aqui. Então. Porque aqui era mais fechado de mato. Mano do céu. Estou. Oi, ali, velho. Segura o burro. Deixa lá, tadinho. Tá como filhote, pelo jeito. Opa! Ó, tá bravo. Tadinho. É a mesma coisa? A mesma coisa. Fica do mesmo jeito, cara. Tá. Estranho, né? Vamos subir? Vamos. Ele tá lá em cima, cara. Tem ninguém, pelo jeito, hoje. Hoje não tem ninguém. Hoje está bravo, lhe cara. Não tem. Cuidado que eles podem ter visto a mantenda. Tá quieto. Tá. Tiago, parece que essas velas aqui não estavam, ó. Eles devem ter um voltório aqui. Olha essa vela aqui. Teve uma vez, uma vez a gente veio aqui, eles estavam aqui, né, Tiago? Tá. Fazendo uma invocação do negócio dele. Mas olhou pela janela, aqui assim, ó, tava cheio de espírito. Coisa mais... Uns negócio preto, vulto, né? Tá isso. Mas assim, né? Tá tranquilo, né? Então, será que eles estão aqui? Então. O pessoal disse que solta grito, né? Só pedindo socorro. Ó. Eles apossaram esse lugar aqui, né, Tiago? Passaram. Pra eles fazerem trabalho, os trabalhos dele. Eles ficam fazendo invocação, chamando, um negócio ruim, né? Pisei não, a gente não sabe se tá com magia ainda. Eu também pisei, é bom não pisar não. A gente não sabe se tá com magia, alguma coisa. Gente, ó, e essa casa aqui, esse cômodo, ele é copinho em volta dela inteira, tá vendo? Em volta. E ela não é madeira, mano, é sementes aqui. Deixa eu ver o que é aqui. Aja não pega. Aja não pega. Se você vai ver, é como se estivesse quebrando esses negócios aqui, ó. Manda, sei lá, eu vou lá naquela mato lá. Na onde? Lá na onde eles passam. Ah, Tiago, não brinca não, velho. Vamos lá. Mas veio só pra ver aqui a casa. Então, mas vamos aproveitar, vamos lá, cara. Mas vamos lá, aquela vez eu fui sozinho, vamos nós dois. Ah, Tiago, você sabe o que deu da última vez? Então, vamos perto. Aí você olha de um lado, eu olho do outro. Qualquer coisa atira, Therese. Atira, mete bala. Esse cara aí, filho, pá. Pra matar, filho, você viu que até a polícia falou que pegava, mas meter bala neles. Pessoal, a polícia chega aqui, não encontra ninguém, ninguém. Não, só vê as velas, os negócios e tal. Vamos lá. Mas o clima tá pesado em cima, né, cara? Parece que tem um negócio ruim mesmo. Porque ele já passou tanta coisa de ruim aqui, Tiago. Então. Já passou tanta coisa de ruim já nesse lugar, eu não sei, velho. Tem que achar a entrada agora, Thaís. Ó, vamos em silêncio ali, porque a gente não sabe se tem alguém ali, beleza? Acha bom apagar a entrada? Não, não. Tem medo, velho, porque eles saem daqui e voltam pra cá. Essa fria aqui vai dar pra algum lugar. É que nós não achamos ainda pra onde ela dar, Tiago. Você escutou? Fecha a entrada. Parece que eu escutei um passo, velho, andando. Está lá em cima, parece aquele barulho de ouro. Então. Vem, Thaís, fica perto. Fica do ar, no ar, mano. Fica perto. Ó. Você nunca chegou a descer aqui, né? Não. Olha, tem trilha, tá vendo? Mas tem que ir por aqui, ó. Fica perto, é isso, fica perto. Ó, tem trilha aqui também. Vai, eu vou cobrindo atrás aqui. Ó, o pedaço de... Ah, não, é o isopor, achei que era um pedaço de pau. Então, ó, aqui pode dar pra algum lugar, cara. O que foi? O que foi, Tiago? Tiago, tem alguém ali. Tiago, abaixou. Tem gente ali, Thaís? Ei. Olha, eu vi um. Tá de boa? Oi, Tiago, você tem ali? Tá passando mal? Tiago. Você tá passando mal? Você é da seita? Da seita? Tá passando mal, não? Ai, Tiago, sai daí, cara. Tem que ficar comendo, tá lento. Tá indo na sua cara pra ter. Tem, você viu? Você viu? Certeza que ele é da seita, cara. Abaixa, ele tá escondido. Abaixa, ele tá escondido. Tem que ser que se baixa o pocho. O que que é isso? Abaixa, materna. Tá isso? Chateando. Vai embora, mano. Procoro. Para, o que vocês querem? Vocês vão fazer comigo? Vocês vão fazer comigo, caralho. Vai na boca, rapaz. Procoro. Vai morrer hoje. Vocês vão fazer isso comigo, caralho. Vai na boca. Vai na boca. Vai. Vai. Tá isso? Tiago, é três empurrando um. Então... Tiago, é três empurrando um. Eu vi, eu vi. Cala a boca. E aquele cara ali? Deve ter alguma coisa a ver, mano. Meu Deus do céu, Tiago. Manda, ele está amarrando um cara. Ele está cercado. Pra onde nós vamos? Escuta, escuta. Não vai ter que pular no rio. Não vai ter que pular no rio. Olha lá o cara, olha lá, dá pra ver. Tiago, ele está marchando no celular. Você está ouvindo? Estou. Ele está falando que vai matar o cara? Ai, meu Deus do céu. Thaís, foi aqui que eles pegam eu, cara. Tiago, cuidado, cuidado. Vai, vem, vem, vem. Vai, tá, vem, vem. Tiago, abaixa a lanterna, caralho. Tiago, cuidado. Meu Deus do céu, Tiago. Tiago. Tiago, eles estão batendo. Eles estão batendo no cara. Calma. Sabe o que eles fez a mesma coisa que vocês fizeram comigo? Olha lá, meu. Meu Deus. Tiago, eles estão vendo nós, cara. Agora você vai morrer, você viu, falando? Ó. É uma faca, Thaís. Tiago, e agora? Tiago, vambora. Vambora daqui. Como que não vai deixar esse cara aí, mano? Talvez eles iam me matar, Thaís. Posso me olhar lá. Ai, Tiago, o que não vai fazer? O telefone não pega aqui. Fala, Tiago, alguma coisa? Eu não sei, Thaís. Eu vou ter que ajudar esse cara, mano. Quer ajudar, Tiago? Meu Deus, e aquele outro cara que está lá no rio, velho? Thaís, eles vêm daqui. Olha aqui. Fica de olho aqui. Fica de olho aqui. Não, não. Não vou ficar sozinha, não. Deixa eu ver se eu tenho nome. Não vou ficar sozinha aqui. Já vai ter que perder esse cara. Vem, vem, vem. Tiago. Tiago, vem. Tiago, vem. Eu acho que ele deve ser da cinta também, mano. Eu acho que ele deve ter avisado dos caras, velho. Ele estava no telefone. Ele estava no telefone agora. Não pega a torre aqui, pô. Tiago, e se vir mais gente? Não pega a torre, meu. Vambora. Como eu não vai deixar aquele cara ali? Ele não sabe quem que é. Talvez vão, pai de família, mano. Tiago, e se aquele outro estiver ligando para alguém, para mais deles. Caraca, mano. Tiago, ele estava abaixadinho lá, cara. Ele está lá ainda, abaixado? E agora? Eu vou lá, cara. Eu vou ajudar aquele cara. Olha lá, Thaís. Olha lá, Thaís. Não. Vamos embora por aqui, ó. Vamos embora. Não, vamos embora. Escuta. Vamos ajudar ele. Nós dois, nós dois é fera. Nós dois juntos é fera. Tiago, você sabe o que nós já passou aí, velho. Eu sei, mas nós dois juntos, nós dois é fera, cara. Nós é fera. Nós vai conseguir. Vamos. Você topa comigo? Vamos, nós é guerreiro, porra. Vamos. Tiago, coitado do cara também, né? Vamos ajudar ele. Vai também. Nós vamos fazer o seguinte. Ó, escuta, escuta, escuta. Presta atenção. Tem aquele cara. Fechar a porta, fechar a porta. Tá, tem aquele cara. Escuta, tem aquele cara ali. Vamos rápido. Tem aquele cara ali, sabe? Eu vou subir lá e vou tentar ajudar aquele cara. Você fica aqui embaixo, perto da escada. Se você vier, se alguém vindo pra cá, você me grita, atira e não, não, não dá bobeira. Mete bala. Ai, Tiago, eu não queria ir, né? Mas eu fico pensando naquele dia. Se alguém que você... Eles iam me matar, cara. Se eu tivesse alguém pra ajudar. Vai devagar, devagar. Então, mas pode ter gente atrás vindo, porra. Esse que é o problema. Como que eles não viam mais ali? Tem que ir. Tem que ir. Meu Deus. Eles iam matar ele, cara. Eles estão invocando, eles estão invocando a... Eu vou lá, se eu olho aqui... Ai, Tiago, meu Deus. Se esconde, se esconde lá. Se você vier, vem vindo, você... Ai, Tiago, se aconteceu alguma coisa com essa. Você me grita, pô. Eu vou me ativar, mas... Cuidado, Tiago, cuidado. Pelo amor de Deus. Eu vou me esconder. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, caralho. Vou esconder aqui. Socorro! Ai, meu Deus. Socorro! Vamos, vamos. Vai, espera. Olha, Luiz. Olha, Luiz. Olha, Luiz. Por favor, cara. Não faz isso, não, mano. Olha, Luiz. Para. Socorro! Cala a boca, cara. Você vai morrer. Não, cara. Por favor, cara. Não, cara. Não vai pro diabo hoje. Não. Fu que deu, cara. Isso está por favor. Não, cara. Não, cara. Não, cara.